Oi, sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês o irreverente e único Just Kline, Just Kline com Eurobapa, ele que é representante aí da Holanda, né, Netherlands, está representando aí a fase ao vivo na Eurovision, é a segunda semifinal, né. Para quem não sabe, tivemos aí todos os países que participaram aí da primeira semifinal, os dez países que foram classificados para as finais aí da Eurovision, que acontece agora, neste sábado, e a segunda semifinal, contando aí com Just Kline, que trouxe muito barulho, trouxe muita informação, uma forma extremamente política, extremamente aberta sobre o nosso continente, sobre o continente europeu, né, titulado Eurobapa, essa música tem muita história para contar, mas reagindo aí a fase ao vivo, vamos conferir Just Kline com Eurobapa, espero muito que vocês gostem, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui, vamos lá. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, gente assim acho que muitos falaram na época, como a Europapa conseguiu ter tanta notoriedade, tanta visibilidade na sua última performance, é nítido que não se trata de uma música sentimental, uma música com versos tão poéticos ou versos tão longos para representar uma música, não sei, mas Europapa é extremamente uma música política, ela traz ali um pouquinho de cada país ali dentro do continente europeu, destacando ali essas principais características, acho que é o que torna essa música dele tão icônica, você vê ali na boca da galera, na boca do povo, e se ele tem um povo, tem tudo. Eu tô amando esse passarinho, dando uma DJ. Essa música é muito cat, muito chiclete, né? Tem coreografia, gente Não importa quem você é, não importa da onde você vê, ô A gente precisa de mais momentos assim, né? No mundo, né? Momentos felizes, alegres, com um mundo tão polarizado, de coisas ruins. É tão bonito quando um artista, ele traz... A moça que ele fez pros pais, né? Eu não sei o que aconteceu com os pais, mas é... Tem história, gente. Falem o que vocês quiserem, mas tem história, trouxe a sua história ali na competição. Então, ele é mais do que merecedor estar ali, né? Junto com os demais. E... Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da performance de Just C. Clank, com o Papa. Eu, como eu mencionei, tem muita história, tem algo muito sobre ele também, a identidade dele, né? E trazendo de uma forma tão humilde, né? Então, realmente é muito fofo. E essa música também representa muita coisa, acho que pra muita gente também, então... Sem falar que a alegria dele é o que predomina ali na performance. Então, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal pra mais vídeos como esse. Nos beijão e até o próximo vídeo.